Bom, a gente tá indo atender uma ocorrência de código alfa-98, que ela tem a ver com agressões, tanto física, psicológica, patrimonial. Assim como a solicitante informou, é um caso de mãe e filho. O filho vem dando alguns problemas pra ela já tem algum tempo. Hoje ela informou que ele quebrou parte da casa, bateu nela. Então a gente tá indo verificar qual é a situação lá. Posteriormente, verificar qual vai ser a determinação pra comissão das partes. CDP, orientação. A equipe chega no local para atender o chamado. E ele mora aqui com a senhora? Ele mora aqui na frente, né? Dorme aqui. Ele dorme aqui na frente e tá usando depois que ele fez das coisas dele, da família, das coisas da família dele. Ele usa meu banheiro e minha cozinha. Tá me agredindo, quebrando todas as minhas coisas, né? E agora o rapaz que guarda o carro aqui, ele não quer deixar de guardar o carro, tá falando que a garagem tá em ele. E depois, já depois, não, eu vou pedir minha polícia, né? E agora ele pegou minha chave do quarto, tá ameaçando quebrar tudo aqui e não quer devolver minha chave do quarto, quer que o portão fique reganhado pra tirar o carro. Eu tenho 26, eu trabalho... Você não tira o boné da cabeça. 26 anos. Você trabalha? Trabalho. Atualmente eu tô desempregado, mas eu sou auxiliado de açougueiro. Então você não tá trabalhando? É, eu tô fazendo um bico. Você tá morando na casa da sua mãe, certo? Você tá morando na casa da sua mãe, certo? É. Você não tá trabalhando, você tem uma medida protetiva. Ela não tem medida protetiva contra mim. O que você fez com a sua mãe? Ela não tem, eu não fiz nada com ela. Ela é só história que ela chega lá, inventa, aí depois vem falar pra mim quem tem. Sua mãe tá mentindo? Tá. Essa história, eu tenho prova, eu tenho tio, eu tenho voo, que prova. Que com ela, tudo que ela fala é mentira. Como a casa é da senhora, né? A senhora que controla, né? Na minha condição, né? Sim, sim. Não, tudo bem, mas... Eu já moro aqui há 27, 29 anos. Sim, a casa da senhora. Ele tá questionando que eu tô roubando o pai dele, que eu roubei o pai dele. A gente já passou na justiça pra resolver sobre a peição dele. Ele falou que eu roubei a peição dele, né? Sendo que ele já comeu isso já faz muito tempo. Nós já passamos na justiça pra explicar sobre a peição, quando ele fez 18 anos. Já passamos na justiça pra resolver a questão da casa também. E ele tá ainda duvidando das coisas, viu? Então, aí a senhora vai precisar ir pro DP pra fazer a queixa da senhora, né? Porque senão a situação vai continuar da forma como está, né? A tendência é só piorar, né? Caso não estão minhas medidas cabíveis. Eu morava em outro lugar. Eu morava de aluguel com a minha família e tal, né? Que ela já tinha abrindo uma medida protetiva contra mim, falando que eu bati nela. Aí o justiça veio aqui, tirou eu e o meu filho. Nós fomos embora. Eu tava morando de aluguel. Depois ela foi atrás da gente. Pra falar que a gente podia voltar, ajudar nós e tal, né? Eu voltei. Porque a casa aqui, eu moro aqui desde criança. Porque o meu pai arrumou outra família e deixou eu com ela. Entendeu? Então eu moro aqui desde criança, desde pequeno. Aí agora outras pessoas da rua querem mandar na casa. Porque quer alugar a casa. Eu falei que não ia alugar a garagem pra eles. Não ia alugar. E outras pessoas não querem mandar. Aí ontem eu tava na rua, eu tava fazendo o meu rolê. Os caras vinham pra cima de mim, me agrediram. Falou que é tudo por causa dela aí, ó. Aí eu falei que não ia alugar. Passou dois dias. Aconteceu isso comigo. Eu acordo hoje e tão alugando a casa de novo. Como se colocasse medo em mim. Entendeu? Querendo me intimidar. Ela falou que tem uma medida protetiva contra mim. Eu falei, você tem? Então vai lá. Porque nós já foi na delegacia e um monte de veículo. Eu cheguei do serviço um tempo atrás. Aí lá do louco. Eu tô trabalhando comigo. E eu tive que ir na delegacia ficar o dia todo com ela. Porque ela falou que eu pus a mão nela, agredi nela. E não tinha prova de nenhuma coisa nenhuma. Só de pouca. Eu tinha sido. Tá bom pra você. Aí você tem que se jogar, né, tio? Ou você tá num convívio bacana com a sua mãe. Se não tá certo pra você. Se não tá dando. Você se joga. Eu já tô me organizando com isso. Você concorre ou você queria agredir sua mãe? Certo. Eu entendi. Como você falou. Você bebe um goró. Eu tomo um... Eu não sei se ele colocou o cadeado. Você quebrou o que lá? Eu não quebrei... Não quebrei nada lá. Você quebrou lá dentro? Eu não quebrei nada lá dentro, não. Eu só falei pra ela tirar o carro. Ela falou que não ia tirar. Porque ele acabou de guardar. Deu o dinheiro na mão dela. Entendeu? Eu falei... Você dá dinheiro pra sua mãe? Eu não dou, mas eu ajudo com as contas. Aí o arroz, o feijão, vai lá ver de quem que é. As coisas aí eu que ajudo. Eu tô desempregado, mas eu recebo o benefício. Eu recebo o benefício. Você tem que apoiar sua mãe, não que eu agredi ela. Eu não agredi ela, não. Você pegou mais alguma chave? Peguei a chave da garagem e a da porta. Devolve as duas chaves, por gentileza. Tá. Tá? Como que é essa nota? Eu também vou pegar o cadeado que eu peguei e guardei, tá? Tá bom. Policial... Não. Não. Você tem quantos anos? Eu tenho 26, eu falei 27 esse ano. Você acompanha ele que eu acho que vai pegar um cadeado lá só pra mim. E ele já me agrediu, sim. Já cortou meu chinelo, já cortou o varal. Tinha acabado de lavar a roupa, ele foi lá, cortou o varal com a faca. E jogou tudo no chão. E quebra todas as coisas, né? E quase me machucou porque eu queria fechar a porta do quarto. Porque ele queria que eu ficasse com o filho dele, né? Eu falei, não dá que eu tô ocupada, né? Aí ele ficou bravo e pegou com força a porta do quarto. Eu segurei pra não bater. Aí machucou meu braço. Mas eu fui no médico e ele só passou anogésico. Né? E ele me bateu na minha cabeça. Semana passada ele pegou a faca, bateu na minha cabeça porque o tijon de gás tinha acabado. Né? E nós... E ele ficou me ameaçando, mandando eu ir comprar o gás. Pra mim me virar. Então, pessoal, como orientação desse pessoal, né? Porque assim, se não me diga porque ele estiver na parte de uma mulher, né? A parte de uma mulher que está se fora. É verdade. E aí, cara, você está na casa. Sim. E metade. Já pra fazer duas fechaduras, eu tô esperando ele sair porque no portão já tá toda arrebentada. E tanta pancada que ele dá, né? Às vezes ele é com o pé, às vezes ele bate muito, né? Às vezes, que nem ele mora aqui. Se eu fechar ali dentro, na minha parte, aí ele estoura, ele mete o pé, estoura tudo, entendeu? O vizinho está chamando a polícia, né? Reclamando o barulho, né? Após a intervenção da polícia, a mãe vai finalizar a situação na delegacia. Ele é folgado, desobediente e não tem um bom caráter. Se vai ter ainda, eu não sei. Mas no momento, ele não tem um bom caráter. No distrito policial, o rapaz disse que está sendo injustiçado. Então, esse quartinho onde eu tô, antes era tudo junto. Mas como eu tive filho e tal, né? Tava morando de aluguel. E a gente ia voltar pra cá, porque ela fez uma medida protetiva. Eu tô saindo com o meu filho no colo. E tive que dar o meu jeito. Ela falou lá, o cara me deu, fez contra mim e contra a minha esposa. Me deu lá o papel, eu só assinei e tive que sair. Eu falei, ô Chico, como assim? Não pegou meu depoimento, nada? Eu tenho que assinar e sair, é. Aí eu tive que assinar e sair. Do jeito que com a mão atrás, eu tô na frente. Peguei minhas roupas. E naquele momento, eu já tinha que sair. Aí nós foi se virando, minha sogra deixou nós morarmos um tempo lá. Depois nós arrumamos um aluguel. Aí depois de um tempo, ela me achou, achou meu endereço. Foi atrás de mim e falou pra mim voltar pra cá com o meu filho e tal. E é onde a gente tá. Aí eu falei, então, eu vou voltar pra lá. Era tudo aberto assim, ó. Falei, então, vamos dividir três cômodos. Que aí eu fico lá com a minha esposa, a minha privacidade, sem ficar na casa de trás. Que é onde agora ela tá querendo alugar pra outras pessoas. Esses três cômodos onde eu tô. Que já falaram pra mim que quando eu sair de lá, eles vão alugar e pronto. Entendeu? Tanto que tão fazendo eu já sair por aqui, já, pelo psicológico. Eu já ia sair. Mas já tão querendo já que eu saia do psicológico, entendeu?